Olá, eu sou o Anderson Gomes e quero compartilhar com vocês uma experiência bem bacana que eu tive com uma plataforma de colaboração chamada Creatly. Recentemente eu precisei dessa plataforma para efetuar uma reunião com um time completamente heterogêneo. Então a gente precisava de uma plataforma em que tivéssemos nela todos os recursos necessários para essa reunião. Então a gente conseguiu compartilhar a criação desse nosso BrainStore também aliado a uma videochamada dentro da própria plataforma. Achei isso um recurso muito interessante e resolvi colocar nesse vídeo aqui. Confere aí. Bem, e aqui chega o momento que você consegue customizar a sua experiência no Creatly. Você pode definir se você faz o uso dele para trabalho, para educação ou para uso pessoal. Então quando eu escolho aqui que é trabalho, ele me pergunta como eu faço isso. Se é para educação e treinamento, software ou tecnologia da informação, uso operacional, marketing e vendas, cuidados e áreas da saúde, financeiro ou outros. Se eu disser que eu uso de maneira educacional, eu tenho aqui um plano e aí ele me diz para que eu associe o melhor papel. Então, educacionalmente falando, eu sou um estudante, eu sou um professor, faço parte da administração ou do gerenciamento ou para uso pessoal. E aí você tem novamente algo muito similar ao uso profissional. Então eu vou colocar aqui que eu vou fazer uso de forma pessoal com educação e treinamento. E aí mais uma vez, quando eu digo educação e treinamento, ele me pergunta aqui qual é o melhor papel em que eu me encaixo. No caso aqui eu vou botar professor e vamos lá. Como você usará o create, ou seja, de que maneira você vai usá-lo, para que eu vou usar para criação de material educacional. Esse é o meu ambiente de trabalho e existem aqui diversos modelos já pré-definidos que você pode estar utilizando aí na sua apresentação, no seu diagrama que você vai escolher. Eu vou aqui para design de sistemas e software. Tem alguns modelos já pré-definidos. Ideias de brainstorm, por exemplo. Mapas mentais. Ferramentas para educadores. Tenho aqui algumas formas que eu posso, a partir delas, eu mesmo criar esses diagramas do zero. Então, diversas possibilidades. Posso adicionar uma imagem a ser importada. Utilizar alguns ícones também. Então, ele está aí fazendo o carregamento desses ícones. Você pode criar o seu material inteiro aqui pelo creator. E para fazer o uso de todos esses recursos, é muito simples. Você vai selecionar o recurso desejado e arrastar aqui para a sua área de trabalho. Então, está aqui. Selecionei. Vamos ligar aqui. Ligação foi feita. Então, basicamente, esses são alguns recursos aí. E o mais legal de tudo é que você pode também fazer isso de forma compartilhada. Então, a partir de agora, eu resolvi compartilhar aqui com o meu irmão. Estou iniciando aqui, nesse momento, uma chamada. Ou seja, além de compartilhar a tela, ele vai me possibilitar a criação de uma videochamada através dessa mesma plataforma. Não preciso sair dessa plataforma para fazer uma reunião. Então, eu vou efetuar essa reunião usando aqui o próprio creator. Você pode ver aqui embaixo, que eu tenho a opção de ativar a câmera e o microfone e desativar. Note que a tela já está sendo compartilhada. Você consegue ver aqui o cursor dele. Esse demo aqui é ele se movimentando pela tela. Estou conectando com ele também através de uma videochamada. Ok, então, a gente tem aqui a possibilidade também de fazer uma videochamada. Recurso bem legal. E eu consigo ver, em tempo real, o que você está fazendo. Certo. Então, você deve estar vendo. Eu estou botando um tic lá de ok. Selecionei ele. Venho aqui do lado direito, tem os estilos. E aí, eu posso escolher qual estilo que eu vou usar nele. Aqui, para mim, você está aparecendo como demo. Então, o seu mouse está mexendo. Você está um pouquinho abaixo. Isso. Vou diminuir aqui o zoom para pegar mais coisa aqui. Tem muita informação aqui. Tá, pode tirar aí. E ainda falando sobre as possibilidades finais aqui. Você tem a possibilidade, por exemplo, de personalizar esse elemento. Então, eu vou pegar aqui o preenchimento dele, que está com azul. Vou colocar em vermelho. Você tem a possibilidade de adicionar descrição e tudo mais. Se vai exibir ou não as guias de design. Aqui, você tem a opção de visualizar isso. E aí, ele trava a edição e permite a você apenas a visualização. Clicando aqui no lápis, você volta ao processo de edição. Você pode movimentar. E, ao finalizar, você tem a possibilidade de exportar esses dados como arquivo. Seja png, svg, que é uma imagem vetorial, jpg ou o próprio pdf. Então, está dizendo aqui, que o meu plano não permite exportação nem vetores de alta resolução, que seria aí o svg, e nem pdf. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar fazer essa exportação como jpg. Está aqui, ó, a nossa imagem exportada aí. Que nós criamos lá do Creatly e podemos exportar essa imagem. Bem, então é isso. Eu espero que você tenha gostado, tenha curtido aí essa plataforma do Creatly. Ela tem lá um perfil gratuito, que tem algumas limitações, mas é extremamente funcional. Nós aqui utilizamos até mesmo esse perfil gratuito para a criação desse nosso reunião de Brandstore. Então, fica aí essa dica. Espero que você possa fazer uso. Quem sabe aí, até mesmo, assinar um desses planos do Creatly. Até mais. Vejo você no próximo vídeo.